E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro, e hoje vamos seguir a nossa série aqui do Phantasy Star 4, agora o time tá pequeno, tá o Chess, a Rika e o Rune, nós vamos ter que ir naquele satélite de Zeland, é onde a gente pode ir por enquanto, né? Vamos lá encontrar o Rune e ver qual é a situação, porque tá dando treta lá, ainda que a gente tem que arrumar aquele satélite, acho que o Rune deve estar desligado, deve estar sob ataque, enfim, vamos ver a situação do Rune, enquanto isso, pessoal, já deixa o likezinho, olha ali, rapaz, chegando lá, oi, satélite artificial de Zeland, e não é um satélite natural, né? Como a Lua, a Lua seria um satélite natural, e simplesmente se formou, foi formado, foi construído, beleza? Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra enfrentar por aqui, ou vai ser só treta, bora, ou dependente, ah, se a gente consegue os equipamentos em mão aqui, cancelador é arma do Rune, pulso, laser é pra Rika, campo plasma, agora não sei, vou abrir, acho que do outro lado tem mais algumas, vamos aí, rapaz, você tá doido? A Daga Plasma, Garra Plasma, Garra Plasma, espada Plasma, vamos ver se a gente consegue se equipar, se melhora muito, Chess, temos a Daga Plasma, a espada Plasma já dá 106, a Daga, a Daga tem que fazer duas vezes, né? Ela tem a espada das sombras também, mas ela tira menos ainda, espada Plasma, boa, vamos dizer, temos algum elmo, alguma coisa, só espada, o que é campo? Ah, campo é um escudo, tá? Não me interessa isso agora, temos a Garra, Garra, Garra Laser, ela já tem uma Garra Plasma, então aumentamos, beleza, aqui é um escudo, não importa o Rune, Manto Psy, não precisa, Cajado Psy, também não, beleza, o resto deve ser equipamento pro Rune, bora, vamos ver se a gente tem enfrentamentos, se a gente já acha, olha ali, rapaz, esse cara é muito bom, Esse cara é fera, você é Ray, uau, você é enorme, de fato, meu nome é Ray, ele é bem bom, de ataque, de recuperação, de defesa, ele é uma ótima adição pro time, esse é o Cetate, é o Céu de Zeland, que tem controle total sobre todos os sistemas ambientais de todos os planetas, do sistema solar de Algo, eita, bicho, é ralado, Sou Andrade que gerencia tudo isso, Rika, finalmente nos encontramos frente a frente, não sabia que o Céu era tão alto, deve ser grande mesmo, e essas outras pessoas, Céu de Zeland e Rune, grandes camaradas, quem de nós é um grande camarada, não importa, enfim, é um prazer em conhecê-los, eles não dizem que é a razão dos sistemas de montagem e salivar de controle, para ver isso, ser encontrado aqui, nós viemos tentar encontrar uma solução para o problema, mas pelo que estamos vendo, provavelmente não encontraremos aqui, Zeland não está fazendo os sistemas de montagem ficarem fora de controle, nós não temos controle nenhum, o que tudo isso quer dizer? Atualmente Zeland está perdendo energia, é o satélite artificial Curran, que está fazendo que os sistemas fiquem desgovernados, Curran deveria ter uma função de dar suporte a Zeland, mas alguém invadiu o Curran e tomou nosso controle, então é isso, Zeland está fora, está no topo da hierarquia de comandos, deve estar, Demi deve ter pensado que era a Zeland que estava com defeito, as funções tendo a comunicação de Zeland estão paralisadas, não há como se comunicar, então beleza, então eu fiquei preocupado, temos que ir para o Curran, Tia, se não for muito incômodo, posso acompanhá-los, Zeland está agora totalmente desconectado de todos os outros sistemas, e possível fazer qualquer restauração do sistema daqui, vai sim, sim, vai, vai, mas faz, beleza, Beleza, nossa, você tem muita confiança no Ray, ah sim, Ray e Sid foram meus professores, essa equipe atual foi causada pela minha falta de energia, eu tenho que assumir a responsabilidade, parece que Sid me deixou responsável também, Ray, beleza, vamos seguindo em frente, o Rick, o que está acontecendo aqui? Ah, os dois tretando, então, Beleza, deixa eu ver, esse aqui, esse equipamento já é por Ray, ele já é muito forte, beleza, tudo que tem aqui já, já é defasado por Ray, hein, é violento, bora, e agora a gente vai para Curran, opa, estamos agora na fase extra, na etapa espacial, Curran, Curran será o destino, beleza, é mais um satélite artificial, bom, o que está acontecendo, parece estar errado, ixi, acho que temos uma invasão da nossa navizinha, rapaz, vamos lá ver o que está acontecendo, para de me dar ordens, ih, rapaz, olha quem é você, foi descoberto, ah, vai dar treta, olha ali, rapaz, sacerdote do caos, bora, esse aqui não é, não é descoberto, o problema é o dano que ele causa, duplo corte, flay ele, ele não usa magias, os robôs não tem magias, ele só tem os skills, desachou-se, o Ray não é ruim não, hein, é bem bom de a gente se trabalhar com ele, o Huni que agora está defasado, foi de uma rodada só, beleza, 4.500 experiências, foi bem para dar experiência para a gente, eita povo, deu treta, nós realmente estamos fora de rota agora, ó, você não tem envergador moral para falar assim nessa situação, levanta aqui, é impossível voltar para a órbita, temos que fazer um pouso em desórias, desórias é o planeta de neve, devemos tentar, vai cair a rica da faceira, ah, beleza, para não deixar a sua pressão sanguínea se elevada em excesso, relaxa, que ninguém está preocupado, beleza, agora o Ray vai tomar conta da situação, vai deitar a nave aqui em desórias, terceiro planeta do sistema solar, algon, extremamente frio, coberto de neve e gelo, aqui, se não me engano, a gente conhece mais um futuro membro da nossa equipe, que ele, ele é um, parece um pículo da vida, mas ele é um sacerdote muito poderoso, é o Raj, 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 não lembro o nome certo, ele é muito bom, ele é possível estacionar dentro de uma igreja, parece, no templo, estando de segurança, mas que aterrissagem extravagante, esse aí, que estranho, estava chovendo máquinas, hein, que diabos é você, é um desoriano, esse é o primeiro que vejo na vida, mas pô, meu senhor conversador, você destruiu um templo importante, ai, desculpe por isso, tem algo, a hell do chass, parece que nós esmagamos o lar de alguém, quem são vocês, uma garota com chifres e um boneco mecânico, e são orelhas, androide, um droide, beleza, eles estão, estão explicando a situação, e agora eles tem que ir para a Curã, elas caíram aqui, então, a nave está imprestável, tem que dar um jeito de reparar ela, aí velho, o Merraja, ele sim, existe instalações onde nós podemos consertar nessa nave? Nenhuma que eu saiba, então como vai consertar nessa nave? Eu não vou mais, tem uma notícia boa para vocês, existe outra nave que pode viajar para os céus, ah, beleza, ó, vamos ver como aconteceu, parece muito interessante, levaram-me como assim, ah, beleza, eles vão, vamos ter que levar o Raja, junto, beleza, agora o time está completo, estava curtinho com três, agora está com cinco, há muito tempo, os palmanos vieram para Dezores, em uma nave que viajava pelos céus, se cada vez ainda existe na cidade de seus descendentes, ah, interessante, vou ter que achar, então, a localização, vou ter que achar a localização dessa nave, e Tyler, a cidade de Tyler, parece que é o nome de jogador de futebol americano, beleza, estamos saindo do templo, agora já faz três meses que isso está acontecendo, o planeta sempre teve clima gelado, mas eu nunca tinha visto algo parecido, é o maior funcionamento dos satélites, a torre Garberg, a sensação que eu tenho, minhas sensações sempre estão certas, ah, é sensitivo, beleza, vamos lá, vou dar uma explorada aqui na região, ver o que a gente consegue fazer nesse primeiro momento, agora tem o rajado, rajago, esses escorpiões mais ferradão, vamos ver, vamos fazer um macro de ataque, só para ver se a gente consegue dar conta deles, acho que não, e o Chaz está com pouca vida, vamos coordenar melhor os ataques, então, vamos meter um aerocorte, para acertar os dois, a Rika já vai usar o G-R-S, o Rui vai usar o Ray, o Ray, ele tem uma, ele tinha um que ele atirava para cima, mas acho que ele não tem ainda, esse Faesca é para máquinas, também tem umas chamas aqui, o Raja, ele é cheio de especial, a gente tem que ver, eu tenho que, ó, Rebear, Seals, G-R-S, Rimit, eu não lembro o que o Rimit faz, Errol, Saz, ele tem muito, ó, tem muita magia, eu vou ver o que é o Rimpa, eu não lembro o que é Rimpa, vamos ver, eu vou testando, porque às vezes eu me esqueço, o que ele vai fazendo, não foi nada, é isso que eu digo, beleza, tem bastante experiência, 545, muito bom, essa cidadezinha aqui, tá, tem uma cidadezinha mais na frente, que é uma cidade tomada de zumbis, mas não é essa aqui, é bom que eles usam a moeda, 500 bezeta, tá doido, vai pegar lá um soco da cara deslouca, vou roubar 500 bezeta, só para dormir, tá doido, bora, essa cidadezinha que não tem nada, é só para, só para atravessar, vamos ver o que tem aqui, olha aqui, de item, lotes de armaduras, manto prate, tiara prate, é de prata, não sei se, o Rune, ele está meio defasado, vou comprar esse para o Rune, e esse para o Rune, deve ser, deve ser equipamento para o Rune só, equipamentos mágicos, bastão força, e o cajado prate, laconia, deixa eu ver, eu vou comprar os dois, e depois eu vejo, não for usado, eu já vejo, vamos ver o que a gente tem aqui, de equipamentos, vamos equipar o Rune, o Rune é o que estava mais defasadinho, olha o cajado prate, não adianta, esse aqui é a mesma coisa, bastão forca, que eu já tinha, só a tiara mesmo, tiara, ai o manto, beleza, já deu, já deu uma melhorada, vamos vender esses itens aqui, desocupar espaço, e ganhar uns trocados, o ruim que a gente perde, a gente perde um pouquinho, a gente perde, só metade do que a gente está, a gente gastou com essa jantar, garra laser, só que um ou outro item, a gente só chorando, os vãos e então, vamos vender, não, espada laser, vamos vender espada laser, porque agora eu vou ter espada mais violenta, manto frade, manto frade, bora, vamos fazer o dinheiro, e assim ao mesmo tempo, a gente se livra, de alguns itens do inventário, depois a gente tem que comprar, bastante coisa, para as lutas, e tudo mais, porque a gente sempre, esse cajado que sai, é o que a gente usa, para liberar a barreira do zil, esse aqui não pode comprar, beleza, aqui vamos fazer a festa, esse cara aqui, azar, ele ofereceu comprar, então vamos vender, cancelador, cancelador, cancelador também, ele não pode comprar, estranho, deve ser a coisa de robô também, plasma, já estou no lucro, adaga plasma, esse orvalho, não sei o que, eu vou esperar, porque eu não lembro, o que ele faz, eu tenho que pesquisar, no google, para ver se vale a pena, manter ele, eu acho que vale, é o um exente, espada das sombras, não é louco, tem dois orvalhos estrelados, eu vou vender, além de rover, vou vender, o nosso transporte, essa aí está complicada, faca cerâmica, não, eu não quero vender, apesar que eu tenho, mas eu tenho antídotos ali, vamos ver, o teleduto, faca cerâmica, o orvalho da lua, também a gente tem, aqui nós espadas das sombras, e espadas da cerâmica, mais uma faquinha, aqui nós espadas da cerâmica, vamos liberar espaço, e a faca cerâmica, acho que era isso, rapaz, ainda é lucrame, em cima desse cara, bem feito, viu, olha aqui a saída daqui, aqui foi mais para a gente marcar território, a gente marcou território, e viu, o que a gente precisava agora, se a gente precisava dormir, a gente faz um, um teletransporte direto para cá, olha, eu tenho que configurar um macro, para botar, eu vou botar o, o Raja e o Rune, para ter alguma serventia, assim, assim eles são muito fraquinhos, só na pancada, não tem ninguém morrendo, só vai, vamos explorando a situação aqui, conhecendo tudo, aí, é isso que eu digo, 400 só de experiência é brava, olha, mais uma, mais uma cidade, aqui, se eu não me engano, olha, Tyler, Tyler, vamos dormir aqui, gastar dinheiro, Tyler, olha, é só para marcar, olha, aqui tem pessoas normais, 550 estalecas, não é mesenta, estaleca é do Big Brother, vamos subir e entrar de novo, aqui para eu poder ver, onde é que estamos, não repare se estão vendo, alguns cleque-cleque, algumas coisas assim do tipo, pessoal, que eu estou botando as máquinas, para trabalhar aqui na escola, agora vai, aqui, se não me engano, aqui, tem uma situaçãozinha, aqui, Descanso e Ilustre, Lider Tyler, toque-nos e ouça a nossa voz, confie, o corpo a nós, o que é essa inscrição? Deixa eu ver se eu não, eu não lembro se tem alguma, alguma, ordem, tem que ter, sabe que é o Raj, ou não é essa aqui, deve ter mais alguma cripta, deixa eu ver, tinha uma situação, que eu tinha que fazer aqui, alguma coisa, uma pedra, mas eu não lembro se é nessa pedra, especificamente, aqui, não, deixa eu ver se eu falar com os velhinhos, vamos falar com os velhinhos, assim, eu sou aquele que está, tipo de velho, o primeiro lugar, os palmanos pousaram, quando eles vieram, há muito tempo, 10 horas, disse que nomearam essa cidade, o nome do cartão da nave, só disse que eles construíram, um túmulo, seguro da cidade, em memória do capitão, tá, se eu não me engano, tem alguém que eu tenho que conversar, aqui nessa cidade, eu também não lembro, se é nessa cidade, especificamente, ó tá, aqui, tá falando do metal do lacônia, isso aqui não, não nos interessa ainda no momento, cota, não sei o que é cota prata, um manto, tecido de fibras, de lacônia, tá, isso aqui não me interessa agora, armadura feita de lacônia, eu vou pegar, pegar uma e ver se adianta, não, 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 sai, 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 vamos aqui para o Tias, ver se adianta se cota, ó, adianta, tem o Elmo também, então já vamos ver aqui, vamos comprar mais um cota, para a Rica, o Elmo para o Tias, a Tiara já tem, a Coroa, a Rica não tem mais nada, beleza, acho que era isso, o que a gente tem de cota aqui, espada cerâmica não, fica cerâmica de prata, beleza, agora é só equipar, a nossa rica, cota cerâmica, a droga, ela já tá, não, cota prata, boa, o Tias tem o Elmo, boa, agora estamos com números bons, vamos vender, te deu mal, te deu mal, eu que me dei mal, já sei, tem um monte aqui contigo, maledeto, 60 contas, aí, perdeu o Elmo, e já é, essa cidade aqui, naquele túmulo, tinha que, eu teria que fazer alguma coisa nele, eu só não lembro, se eu tenho que conversar com alguém primeiro, vamos ver, tem uma casinha aqui, existem outras cidades, mas eu nunca lembro uma delas, beleza, aqui, eu tenho quase certeza, cara, eu tenho, eu tenho que fazer, alguma coisa nesse túmbalo, só que eu não sei se já é agora, eu só tenho que descobrir alguma coisa primeiro, nossa, de repente, quem tem que tá na frente, é o Rain, acho que não, tá, vamos lá, vamos invadir a próxima cidade, que aqui, se eu não me engano, a gente localiza o veículo, aqui, a gente, localiza o veículo, que perfura, as coisas de neve, beleza, vamos vazar daqui, ainda mais, uma exploradinha, a gente vai no escuro, vai ser sempre um pouquinho mais complicado, vai ser sempre um pouquinho mais complicado, arrumei esse macro aí, vai ser preguiçado, mas é que são, bem fraquinhos, o Raja tá com 10 de vida, a gente fica brincando, brincando, o Raja, o Raja, cadê o Raja, já vai usar os gerés nele mesmo, quem mais precisa de uma energiezinha, a Rica, Beleza, vamos lá, vamos tentar descobrir, em volta aqui na região, para onde é que a gente tem que ir, as cidades próximas aqui, é o que vão dizer, alguma delas, fala sobre a cripta, olha ali, rapaz, o ataquezinho usou o dig, Sun Slash, usa o dig, parece a topeirinha, beleza, bastante meseta, mil meseta já me adianta, aqui eu não consigo passar, porque eu preciso da, do veículo de neve, é tipo o Land Rover, só que é de gelo, vai esse rover, o Ray é muito roubado, aí já é, caiu a casa, eu vou organizar o macro, hoje é dia de organização, hoje nós vamos, organizar a cozinha, vamos cancelar esse macro, vamos lá, primeiro o ataque vai ser o do Ray, ataque normal, depois vai ser o Chess, ataque normal, depois vai ser o Rick, o Rune vai usar o Fly L, e o Raja, o que ele tem aqui mesmo, eu não lembro, se ele tem algum de ataque bom, a maioria é de defesa, então vai ser um ataquezinho, agora vamos fazer esse dois, ah beleza, o dois já tem o Ray, show de bola, eu acho que agora a gente está meio, preso na situação, que a gente tem que descobrir, como fazer aquele, aquela cripta, aquela tumo, eita, o Raja foi pro saco, o Raja não é aqueles interessantes, deixar ficar morrendo, ele tem uma serventia, vamos dizer assim, ainda bem que o Rune também revive, agora o próprio Raja vai usar geral aqui, para poder, o Rune está quase morrendo, a Rica está quase morrendo, e o ataquezinho foi violento, o Chess está quase morrendo, o Raja acabou de morrer, beleza, vamos subindo aqui, vamos ver se a gente localiza alguma cidade, possa nos dar alguma informação útil, lesma da neve, vamos usar ataques, ataques normais primeiro para ver, a primeira lesma da neve foi pro saco, esse aqui, acho que não vai precisar, de muito esforço não, vamos usar o ataque normal, beleza, vitória 486, não ganha muita experiência, aqui, essa pontinha do Rio Grande do Sul, aqui não tem nada, precisa já chamar uma cidadezinha, para se acomodar, vou meter esse macro aqui do Ray, show de bola, 500 e pouco, dá pouco pila, esses status, esses ratos, dá pouco pila para a gente, vamos lá de novo, vou montar o, o macro do Ray, show de bola, esses são de slashes da vida aqui, vamos lá, vamos usar a técnica do Raja, quem é que está com pouco é o Rune, enquanto é o Rune, o Ray, ele tem que ver o sistema da Demi, ele vai apanhando, na medida que ele vai caminhando, a droga, escolheu, o errado, só tomei dano de graça, ai, a Rick foi para o saco, que droga, escolheu o macro errado, que coisa chata, a verdade, esses musiquitos, estão levando geral, vai aí, no ataque, o Rune leva todo mundo, 1400 de poder, vamos lá, vamos lá, vai lá Rune, vai dar nosso apoio moral de novo, beleza, vamos Raja, cadê o Raja, o Raja e o Raja e o Raja em todo o mundo, Chess, Rica, e no próprio Rune, maravilhoso, o espertado tem que dar suporte para todo mundo, aqui para baixo não tem nada, a gente achando uma próxima cidade, a gente já, fica faceiro, rapaz, esses sunslashs aqui, estão matando todo o meu time, está de nível baixo, parece, então vamos dar uma farmada, e aí, só vamos, e rapaz, sem irregularidades, vamos pegar o Rune, dar um Ryuka, Templo Raja, vou voltar desde o Templo Raja, para ver, para a gente poder se organizar, eu não lembro se aqui dá para dormir, acho que não, não dá para dormir dentro da nave, não, droga, vai ficar tudo bem mesmo longe de nós, claro, tem aqui, taroró, certa viagem de lazer, não, não é viagem de lazer, é viagem de trabalho, vamos achar a cidadezinha aqui, e vamos dormir um sono, e eu vou fazer o seguinte pessoal, vou, dar o, mandar a mensagem do nosso, patrocinador, divulgando nossos outros canais, vamos fazer um corte temporal, e retornaremos, vou dar uma upada nos meus personagens, e descobrir qual é a missão, certo, não nos abandonem, voltaremos, e aí, 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 Fizemos algumas zopagens, alguns estudos. Agora vamos fazer o que interessa, aqui em Rio Bono, a gente tem que entrar no barzinho e conversar com o garçom, é ele que vai falar o que interessa pra gente. Tem uma galerinha, se divertindo, happy hour aqui no barzinho, mas quem sabe dos Paranauê é o garçomzinho, ó, um cliente novato, ah, vocês são amigos de Raja, nesse caso eles vão nos contar qualquer coisa, o que vocês querem saber, querem saber sobre os prejuízos causados pela nevasca? Vamos ouvir, vamos ouvir. Esta tempestade de neve começou há três meses e não parou desde então, tem sido um desastre horrível, chapéus jogados por todos os lugares e lápis nas pessoas, todas rachadas. Chapéus, lápis, ah, mas o maior problema é a barreira de gelo, a tempestade deixou amontoados de neve, aqueles morrinhos, aquelas montanhinhas que a gente vai precisar de um veículo especial por passar por eles, formando barreiras de gelo, dividindo desordes em várias partes. Nós não podemos ir para lugar algum, tá, mas não é isso que a gente quer agora. Ah, vamos lá, vamos contar qualquer coisa, não quero saber sobre a nevasca, quero saber sobre a torre Garu Berk, vamos ouvir sobre a torre Garu Berk. Dizem que é uma torre em algum lugar de dez horas onde vivem demônios. Como diz a lenda, a torre surgiu de repente da noite para o dia. É isso, são aqueles demônios que estão destruindo o universo. Deve ser alguma coisa com a Dark Force. Algol está sob uma maldição. O que Raja está dizendo pode ser verdade? Isso eu não sei, mas sendo Raja o que ele é, ele pode estar sentindo algo. Ele é um sensitivo, né? Você não tem ideia nenhuma onde fica a torre Garu Berk. Todos que a viram relatam coisas diferentes. O que eu posso dizer é que ela fica em algum lugar ao norte. Beleza, também não é isso que a gente quer. Vocês são amigos de Raja? Qualquer coisa. Nevasca, não. Torre Garu Berk, não. Querem saber sobre o Raja? Manda. Eu conheço há bastante tempo, ele é bem esquisito, mas é um mago experiente e era bem quisto no tempo de Gumbuio. Como é? Gumbu Ous. É um nome estranho. Nossa, não consigo acreditar nisso. Nesse velho maluco. Mas ele foi enganado por aqueles que tinham inveja dele e foi banido vindo parar nessa área rural. Não é possível. Na verdade, o próprio Raja está até feliz de ter conseguido ficar longe daquele templo desconfortável. É um cara legal. Um grande amigo meu. Também não era isso que a gente queria. Vamos lá para a próxima opção. Sobre a Nevasca? Não. Sobre a Torre Garu Berk, não. Sobre o Raja, não. Sobre a Paradeira da nave espacial. Aí, finalmente! Estou falando sobre a nave espacial que está no subsolo da cidade de Tyler. Eu não sei muito sobre isso. Pô, o cara sabe que está no subsolo da cidade de Tyler. Como é que não sabe muito sobre isso? Como é que parece que se examinar abrir o túmulo, o caminho se abrirá para vocês. O cara sabe até onde que é. Como é que não sabe muito bem sobre isso? Entendeu certinho o que a gente tem que fazer, rapaz? Tá doido. 2 3 3 4 5 9 10 12 13 14 12 12 tô aqui eu confio estudo está der jazer sozinho que destino terrível o pessoal não vejo nada que só tem uma inscrição a a placa se mexeu tia se empurra de novo aí rapaz sem querer friamente calculado brota um caminho por baixo da preda o hangar hangar aqui é o é o essa cavernita chegar onde está a nave que é o que interessa pra gente mosquitos os mosquitos são mais ágeis que a gente eles atacam primeiro aí tudo bem vamos ganhar um xp e uma mesetinha mais mosquitos aí vamos usar um mosquito para a gente conseguir ganhar na velocidade olha a tendência indivídua o rain subiu de novo bom que o rain não tem poder mágico então o principal que sobe é os pontos de vida dele e sobe bastante o rain já tem 225 ali mas ele não está com vida cheia eu acho pra ele assim quanto vai nível pro rain melhor porque vai pegando uma vida ó temos um equipamento que eu acho que é pra ele capacete de zircônio aí fechou tentando essa deve ser 3 pontinha e 3 pontinha na bolsa melhor sobrar 3 pontos de defesa que faltar aí essa cavernita não tem muito mistério é só só seguir ela não tem muita muita ramificação eu acho que é porque a gente está atacando depois porque o rain está configurado para atacar primeiro deixa eu dar uma olhadinha nos nossos stats só pra ver quem é o mais rápido agilidade 42 agilidade 25 credo agilidade 36 a rica é a mais rápida então deixa eu arrumar esse macro deixar a rica primeiro tá a rica atacando não não tá certo rain chess acho que é o rune e o raj esse aqui vai ser básico só pancada boa conseguimos atravessar sem mais para aí rapaz achamos a espaçonave eles usaram para ver landale não sei como é que se fala isso eu vou chamar de landale é bem brasileiro bora agora o rain vai fazer os últimos reparos e nós vamos para o satélite artificial de curam lá que tem alguém da dark force esperando a gente a gente tem que tomar conta e liberar esse espaço porto que ele é muito bom space porto que tem isso aqui rapaz que é para geral nossa mão na roda nem de ser mais rápido que o que os hotelzinho é de grátis hora bolas beleza vai na vizinha só na vizinha é bonita rapaz a artezinha dela a viagem ensina do da 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 ficou muito legal e aí ó essa visãozinha também cara o fantasie star é um jogo que conquista quem quem gosta de rpg tem que jogar ele a mas eu gasto de final fantasy eu sou nintendista olha com todo o respeito vão se cagar o jogo é bom dei uma oportunidade que o fantasie star o 2 e o 4 principalmente o 4 principalmente é uma obra de arte o 2 ele é muito bom mas ele é mais rústico o 1 do master system eu não curto muito assim mas curto mais que o 3 por exemplo do mega drive o 3 não não ficou legal isso eu tenho que admitir e aí a rica evitou o primeiro ataque das máquinas esse é só alerta ah não ele ataca também é um ataquezinho fraco quer dizer fraco pro chestner pro rádio não porque o rádio tem pouca vida aí rica subiu de nível muito bem o rádio é muito bom o sar é bom que a técnica que recupera várias de uma vez só o gi res no rádio aí o resto tá tudo ok né o rádio é só para deixar um dia fechou bora agora vamos dar aquela mini explorada básica com foco na na missão aí a rica tinha que atacar os que não atacaram primeiro poxa vida o pessoal tá focando no rádio que são probleminhas que vai morrer beleza vamos meter bronca aí já foi essa tropa mil de experiências vale a pena vamos dar aquela recuperada do na geral o próprio rádio vai fazer a função dele mesmo a fazer na rica também como é que tá o tias já está beleza aí só rica é os nossos filhos nossos recuperadores tem um cachotinho esperando a gente beleza agora essa técnica ruim é bom é baseado no vento ela facilita bastante que a certa na geral com mil de experiência tinha subiu mais uns pontinhos beleza um raio acho que é lamina raio deve ser um ataque de espada eu não tenho certeza aqui a caixa vazia não isso aqui é uma unidade bélica hiper jammer é um skill pro rei tá em várias caixas ao longo do jogo ele vai instalando literalmente está instalando o aplicativo da arma ele vai lá e fica bom o ataquezinho dele fica mais forte esse aqui hiper jammer se eu não me engano funciona só em máquina o rei tem essa essa característica tem vários ataques que só funcionam em máquinas aí beleza sem mistério levamos essas maquininhas aqui são ruins que elas estouram na nossa cara aqui te reparo também é por isso aqui se ele tiver zerado ajuda agora simbora let's go esse andarzinho aqui não não faz falta pra gente deixa eu dar uma espiada aqui pra baixo eu acho que não tem na parte de baixo não tem nada mas vamos matar a charada né já que já estão aqui mesmo beleza essas navezinhas aqui não vai expir aqui mesetas aqui não tem nada os monstrinhos de gelo daquela região onde a gente estava de des olhos lá é bom a gente consegue pegar bastante dinheiro bastante xp então não quiser farmar um xpzinho lá é o lugar beleza perfurador perfurador é o cortador aí ó mão de foice aí fechou raja subiu de nível também muito bem na res ou na res é a técnica suprema de recuperação quando tem o na ele é mais forte aqui não deu temos caminho seguro ainda não não estamos perto de boss nem nada ainda é o sirem 386 que já tem até maior que modelo são tipo exterminadores aliás o pessoal que está atacando no taco aí os magos ainda estão dando conta do recado uma pancadinha deles já está resolvendo vamos usar o rain aqui para facilitar vamos de uma em uma a gente vai eliminando eu acredito olha ali rapaz barreira perfeito show de bola 1.152 de experiência valeu quanto for assim está valendo eles não atacaram esse aí ele vai chamando a tropa quando fechar quando fechar mais um do lado dele ele se estoura geral e larga um raiozão esse aí só ele se estoura sozinho então tem que matar ele primeiro por enquanto o caminho não está difícil né a gente deu uma malpada básica necessária vamos ver se vai ter alguma coisa esse aí era mais rápido esse aí já chamou o alerta já levamos o alertado beleza vamos de novo agora a rica e o rain detonam aí no final lembrando pessoal temos aqui mais uns canais aqui do nosso grupo né nossa franquia conheçam o canal Braseiro tá pessoal focado mais em jogos mobile e jogos mais atuais por enquanto só no mobile porque PC Gamer está fora de cogitação ainda de novo faz parte armadura de zircone temos também o Turbine e Seus Vídeos o Turbine e Seus Vídeos ele é um canal para recursos né quem quer aproveitar assim quer achar um meme uma transição um chroma key um botãozinho de like inscreva-se e tudo mais tem lá é de grátis só entra e vai aproveitar pessoal olha o raja cadê o Nassar ah não o Nassar não foi ah não na res que ele aprendeu gres vai ser nele mesmo então só quem quiser recursos Turbine e Seus Vídeos tá aqui na descrição e também se botar Turbine e Seus Vídeos vai aparecer certo temos também aqui o nosso querido retrogames br3.0 a gente já tá vendo também não esqueça de se inscrever no aula de história da web 3.0 nosso canal pedagógico aulas de história tutoriais aulas tem coisa de psicologia informática enfim recursos pedagógicos pra dar uma conferida lá um feedback eu agradeço mesmo opa vamos lá temos itenzinhos bacanas aqui dentro do sopa enquanto a gente estiver perto de de não morrer a gente tiver na vida lá pelo 100 a gente consegue transitar olha rapaz três mil pilas dentro de uma caixa dentro do satélite perdido tem mais um itenzinho ali vamos lá pra facilitar o único que tá sempre perto de morrer é o raja né ele é o nosso healer master ele é a rica mas a rica tem um ataque poderoso então não vale a pena trancar a rica só como recuperadora aí o Rune aprendeu a habilidade Thundle se eu não me engano é um raio que mais um kit reparo muito bem pessoal tem uma parte no jogo que a gente acha um lugar que ele dá infinitos kits reparos quando vocês arrumarem isso não desperdiciem enchem enchem a mochila porque o Rune salva o paranome do time tá pessoal aí beleza recuperamos que ele tem ainda precisão de alguma recuperação o Rune caminhando se recupera então estamos grandes esse aqui eu vou levar o perfurador o raja é assim qualquer ataque nele já já é crítico porque ele tem muito pouca vida vou dar uma exploradinha aqui se tem mais algumas caixinhas o raja vai ficar aqui na espera se ele morrer eu tenho o Rune e o chest já revivem ele ai que boa tiro na palma opa o Rain foi equipado agora trocamos bens e todos os itens dele olha ali rapaz agora sim 143 de ataque 120 de defesa opa estou trocando sem querer aqui o zircônio já foi o zircônio já foi para como é que eu estou apertando botão errado para voltar ai estou no botão errado ah rapaz vamos lá o bola comando haha eu não tinha reparado no nome do desse desse que faz o alertinho eita ai o Rain já levou o principal só que esse ai se a gente demorar ai podia se estourar show de bola esse não vale a pena deixar se acumular muito a menos que tenha alguma estratégia e muito tempo para deixar ele juntando 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 inimigos eu prefiro já já focar e eliminar a ameaça o ataquezinho fraco tirou 1 de vida do Rain o Rain recupera esse 1 de vida caminhando ó recuperou hahaha vamos lá vamos usar o Rain aqui também vai dar uma facilitada eita o Rain já vai pro saco isso ai que o que o macro desfacilita vamos dizer assim o cara ta com pressa né quer fazer as coisas correndo 1380 muito bom que o macro ele não determina olha quem é que vai atacar pra onde né então simplesmente vai vai na na reza pela geral o Rain só faltava beleza vamos lá achamos um itemzinho bacana aqui itemzinho não uma localização bacana ainda olha ali o Raja rapaz o Raja e o Rune com seus taquinhos estão conseguindo ainda rica pegou mais o nível tem alguma coisa aqui pra baixo? não é só pra eu perder tempo então simbora o Raja olha o rapaz agora ta ficando com cara de de lugar ta ficando com cara de de pré boss o Rain e o Fale enfim os skills do Rune não tão muito boa pra fala sério pra gente usar no boss então dá pra eliminar essas pequenas ameaças primeiro não não precisamos nos desesperar que a gente tem quem reviva então o Rain subiu mais o nível bomba vamos usar o Rune pra reviver o Raja ai rpg rapaz tem suas peculiaridades vamos usar o G-Ress no Raja a rica só perdeu 8 pontos então não vamos desperdiçar a magia dela ainda vamos dar uma espiada aqui pro lado não tem nada outra espiadinha pro lado também não tem nada vamos subindo ó aqui tem cara de boss ó o centro de controle principal vou precisar a causa do mau funcionamento o que é aquilo? onde? opa errou-se BORA show vamos lá vamos ver tem um boss aqui na frente olha ali rapaz que legal um pedaço da Dark Force que diabos essa sensação de ansiedade que estou sentindo a força negra você disse força negra? a Dark Force quer dizer a força negra que ressustou o Zil como um deus parece que a força negra é a causa de tudo isso vamos não lhesbrar dela falar é fácil beleza vamos nos preparar olha ali a Dark Force está grudada literalmente grudada no mecanismo vamos lá o Rain vai usar o Barreira vai usar o Barreira o Raj a Tarax ó fogo santo vamos meter um fogo santo nas ideias dele lâmina raio a Rika vai usar o Shift para aumentar o poder do Chess e o Huni Nauat ou Nafoi vamos usar o Nauat para ver Nauat ele é baseado no elemento raio né? vamos ver aí 200 de nossa 417 boa fogo santo desmentiram bastante vamos lá vamos preparar o ataque de novo e fazer a contagem dos mortos o Raja quase morreu o Huni quase morreu beleza beleza não tá ruim tá ruim mas tá bom aqui a gente tem que se preparar para o seguinte eu tenho um itemzinho que é para 150 HP de todos que é o Orvalho Estrelado então eu vou tentar usar ele primeiro é o Orvalho Estrela aqui Orvalho Estrela no Rain não funciona porque o Rain é máquina né? mas já se vai arrumar todo mundo Aero corte não corte cruz dá mais um Shift no Chess o pessoal tá brotando tá brotando ligação tá não repara Thundle vamos ver o que o Thundle faz eu acho que é um ataque de raio aí Aerovalho Estrelado recuperou geral o Lâmina High é melhor tá no 190 beleza beleza esse foi um combo bem produtivo agora sim vamos usar mais uma barreira não vamos usar uma barreira assim aqui aqui ao fogo o santo já se foi também nós temos na Res tem alguém que tá quase morrendo a Rica né? vamos usar o da Res na Rica Aero corte Reverge Zam Brose aqui as técnicas do do Chess eu ainda prefiro as de poder vamos usar um deban para aumentar a defesa de geral o Thundle já foi vamos usar mais um Nawat para ver vamos tentar primeiro se proteger aí deban e barreira defesa aumentou aí estamos conseguindo fazer um ataque interessante o dano foi feito mas ainda acho que agora dá para recuperar vamos ver barreira faísca não é o chamas né o chamas é que ataca eu preciso só acertar qual é o skill do Raj milagre milagre acho que aumenta alguma coisa da vida de todo mundo vamos torcer corte cruz vamos usar mais um um shift no Chess deixar ele mais forte um pouco e dá um At vamos ver se vai dar certo poder de ataque aumenta era para adiantar né porque ataque baseado na espada 229 não está aumentando muito aí milagre ah gostei milagre do Raj é bom vamos lá agora podemos fazer uns ataques bacana arrows hit me sar cara eu vou meter um sar aqui só para garantir se eu fizer um deixa eu ver ele está montando meu ataque se eu fizer um mas eu não estou sentindo subir muito a pancada do Chess mais ele aumentou de novo estava em 200 corte cruz ver se o ataque normal não melhor o corte cruz aí ó o sar já deu uma uma ajudada boa mais um chamas mais um sar acho que milagre milagre ajuda mais mais vou meter mais um corte cruz eu vou fazer mais um um shift no Chess aumentar o poder dele mais e vou usar ah não pera aí o rain está quase morrendo o rain primeiro ele vai se recuperar o rain recupera raja milagre Chess corte cruz shift no Chess e o Rony vai na Watt de novo estão conseguindo permanecer vivo só não está aumentando muito o poder do acho que vou começar a atacar com a rica que é melhor aí o raja com 4 de vida vou meter um chamas da vingança o raja vai usar o Nahes nele mesmo tomara que dê tempo vai ter um corte cruz a rica vai usar o tumble slash e o Nahwatt aí o Faísca não está atirando muito mas já está fazendo um daninho interessante pera aí a rica está fazendo um progressinho rapaz vamos ver se é a rica fazendo dela mesmo olha o comando vou meter um chamas o sar se tivesse um gisar já ajudava eu já garanti a vida de todo mundo corte cruz deixa eu botar um debam garantir a defesa a rica tem o gisar né o raja não o raja que vergonha vamos proteger mais um pouquinho o debam a defesa vai aumentar um pouquinho mais ai rapaz nem precisou ah que bonita cena rapaz destruindo geral esse fragmento da dark force foi pro saco vitória 6.520 de XP uma meseta para não dizer que foi zero Chess subiu de nível e foi só bacana ai rapaz bonita imagem bonita imagem conseguimos? sim nós vencemos certo Ren entrega curando de volta ao normal entendido Chess fica só dando ordem posso lhe perguntar uma coisa Rony? o que é? como você sabia que aquele monstro era a força negra de que o zio falava? ah eu já tinha visto antes o que? você quer dizer que já tinha visto antes? eu diria você algum dia fique aguardando enquanto isso tudo bem? se é assim simples assim então ta todas as funções foram restauradas o rain é rápido rapaz o cara da ti funciona temos que fazer alguns ajustes finais em zelan qual o problema? nada não vamos para zelan beleza aqui agora eles vão ir para zelan fazer mais alguns ajustes nossa já foram sozinhos pro pro outro satélite artificial já estão furucando as coisas restabelecendo o clima em toda parte sistema de manutenção ambiental de álcool está ok tudo funcionando funcionando perfeitamente olha ai rapaz conseguimos rever tudo espere olha aquilo a tempestade não parou não não deu certo o sistema de controle dos olhos foi restaurado sim tudo está em ordem eu tinha dito a vocês nada não disse que a torre Garberk era a causa disso? os demônios que vivem na torre Garberk eles são ocupados pela nevasca e vocês não me ouvem de vez em quando? pois é de qualquer modo isso significa que existe alguma forma alguma outra causa da tempestade de dez olhos se a tempestade de neve continuar existe o perigo dos palmanos até mesmo dos dezorianos morrerem como podemos ficar aqui sentados pensando na vida vamos para dez olhos agora sim eu também vou ah geral vai né como a missão não foi terminada devo continuar com as minhas responsabilidades isso está ficando interessante gostou o Raja e o Huni também a menos que eu vá se não conseguir nem terminar nada não é Tias? como iremos deslocar para dez olhos livremente com essas barreiras de gelo? como iremos fazer isso? se nós usarmos o cavador de gelo poderíamos atravessar as muralhas cavador de gelo? o que é isso? planejando tomar ação de dez horas eu construí um carro que consegue quebrar gelo olha aí porque você não disse isso antes? eu irei carregá-lo na lã dele vai colocar a patrulha de gelo dentro da nave acho que agora é só tem que ficar andando é só sair aí simbora let's go vamos para dez olhos planeta congeladinho rapaz e aí conseguimos derrotar a dark force em em zelan não em kuran para poder liberar todos os sistemas e agora sim vamos salvar dez olhos a gente para aqui no space port e dentro da nave agora já está o a patrolinha de gelo vamos fazer aquela recuperada grátis básica aí vamos para a rua apertar start e dar aquele save bacaninha pessoal muito obrigado por acompanhar aqui não esqueço de se inscrever aqui no canal de mais canais da rede e dos parceiros que estão nos links da descrição aquele link 3 tem todos os links dos canais e redes sociais e o link 3 2 ali tem os canais parceiros certo? já falei demais pessoal e até a próxima aqui olá e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri